Alô, tribo folclorando! Eu sou Acácio Souto. Sou Marcos Freitas. Foi descoberto um vírus que tem seu nome inspirado no folclore. Estamos falando do vírus Iara, ou Iaravírus. Qual a diferença entre o Iaravírus e o Coronavírus? Ele é danoso para o ser humano. Saiba mais agora, aqui, sempre no Folclorando. Você já conhece o site Folclorando? Se não conhece, é um absurdo. E se não conhece, mesmo sendo um absurdo, vai lá. Depois desse vídeo é www.folclorando.com.br. Tem camisas maravilhosas do Curupira, do Saci, tem memes da Cuca Zoeira. Tem várias camisas bem legais para você. Você vai encontrar o seu estilo. Além das camisas, você também encontra várias xícaras, com o mesmo design da camisa, feitos pelo nosso ilustrador Henrique Wyss. E também tem um diabinho da garrafa, que promete, segundo a lenda, deixar você mais próspero. É só você ir em www.folclorando.com.br. E o link está onde? Está aqui na descrição. Pode clicar e vá lá nos visitar, beleza? Agora chega de enrolação e vamos direto para o vídeo. Bem na época que surgiu o coronavírus ao redor do mundo, inclusive aqui no país, também foi descoberto um novo vírus chamado vírus Iara, ou Iara vírus. Ao ver essa notícia, muitos brasileiros podem ter se perguntado se vamos enfrentar mais um vírus em época de medo e confinamento. É que os cientistas encontraram um novo tipo de vírus, que tem um genoma quase que inteiramente novo pela ciência, onde ele possui uma estrutura que não foi documentada em nenhum outro tipo de estudo científico até o momento. Estamos falando do Iara vírus brasileenses, que recebeu esse nome em homenagem à Iara, do folclore brasileiro, a rainha das águas doces, porque esse vírus foi encontrado no lago Pampulha, um lago artificial que fica na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Aliás, um beijo a todo mundo de Minas Gerais que está nos assistindo agora. Mesmo que o Iara vírus brasileense não possa ser considerado como uma sirene sobrenatural, ele pode ser tão misterioso quanto a ninfa das águas. Isso porque um novo artigo pré-impresso sobre a descoberta diz que o Iara vírus, ele pertence a uma nova linhagem de vírus amebal, que possui uma filogenia um pouco intrigante. Os membros da equipe que se dividem em estudantes da Universidade Aix-Marsélia, na França, e da Universidade Federal de Minas Gerais, sabem muito bem do que estão falando. Afinal, eles outrora encontraram outro vírus gigante, denominado Tupan ou Tupan vírus, que vive naqueles habitats aquáticos extremos e é considerado um vírus gigante. Os vírus gigantes, eles têm esse nome justamente por conta dos seus enormes capsídeos. Os capsídeos são invólucros feitos de proteína, que servem como uma espécie de repositório para guardar as partículas dos vírus. Essas formas virais, muito maiores, só foram descobertas nesse século, mas não são apenas notáveis por seu tamanho. Eles também possuem genomas muito mais complexos, dando a eles a capacidade de sintetizar proteínas e então executar coisas como reparo do DNA, replicação, transcrição e tradução do DNA. Antes da descoberta, pensava-se que os vírus não podiam fazer coisas assim. Eram consideradas entidades relativamente inertes e não vivas, capazes apenas de infectar. Agora sabemos que os vírus são muito mais complexos do que se pensava. E nos últimos anos, cientistas descobriram novas formas virais que desafiam de maneira igual o nosso pensamento sobre como os vírus podem funcionar e se espalhar. A descoberta desse novo vírus, o Yara vírus, ele não parece ser um vírus do tipo gigante. Mas o que os cientistas têm prestado atenção nele é porque o seu genoma é único e nunca foi encontrado um genoma parecido com esse. Diferente de vários outros vírus isolados da ameba, o Yara vírus não possui uma partícula grande ou gigante encontrada em sua estrutura, mas ele possui características que nunca foram encontradas em nenhum outro estudo científico. O sequenciamento do genoma do Yara vírus brasiliense mostrou que seus genes não apresentavam similaridade com nenhum outro vírus ou organismo disponíveis no banco de dados. Ou seja, a maior parte de seus genes são novos e nunca foram estudados, apresentando um potencial enorme para estudos futuros e novas descobertas. Essas e outras características reforçam que o vírus Yara formará um novo agrupamento taxonômico, ou seja, uma nova família viral. Quanto ao Yara vírus, os cientistas só podem especular por enquanto. Eles acreditam que seja um novo tipo isolado de vírus amebal, ou que ele seja algum tipo de vírus gigante que por algum motivo evoluiu para uma forma mais reduzida. Sabe o que é mais interessante? É que esse vírus foi descoberto por uma bolsista da CAPES, a bióloga formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, que possui mestrado e doutorado em microbiologia na mesma instituição. Em seu trabalho durante o pós-doutorado que ela fez na França, a pesquisadora conseguiu encontrar um vírus que conseguia infectar as amebas, ou seja, o Yara vírus. Mas em tempos de coronavírus, o que vocês querem saber mesmo é, o que esse Yara vírus pode fazer no corpo humano? O vírus Yara apresenta-se como hospedeiro em amebas de vida livre. Sendo assim, não causam risco para humanos e outros animais. Portanto, não causam risco para nós, nós, entendeu? Mas os riscos para nós mesmo são os mitos criados em torno do coronavírus. E um dos mais famosos é o mito das máscaras. Ela vai sim te proteger caso você não esteja infectado e também vai impedir que você que seja infectado acabe contagiar outras pessoas. Mas não basta qualquer máscara. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o padrão da sua máscara deve ser PFF2N95. Nós deixamos o link aqui embaixo, onde vende esse tipo de máscara para você. Além disso, você deve seguir as regras de uso, né? Como, por exemplo, tirar a barba de mendigo que você carrega aí há anos, né? Está na hora de usar a gilete para fazer a barba, né? Uma vez por todas, todo mundo deve lhe cobrar por isso. E também você seguir essas regras básicas, porque se você usar a máscara de qualquer forma, vai parecer que você está em carnaval fora de época. Só isso. Mas essa história toda tem um outro lado. Um lado até positivo. Seja qual for a letalidade dessa pandemia, ela pode acabar mudando a nossa sociedade até para melhor em alguns pontos. Veja bem, algumas empresas já começaram a dispensar seus funcionários para trabalhar em home office. Empresas que nunca pensaram nisso antes. E por conta da nossa internet, e graças, entre aspas, a essa pandemia, essas empresas acabaram mudando a sua concepção. Só que a maior parte de nós ainda segue batendo o cartão e seguindo horas para o escritório para realizar tarefas que nós poderíamos fazer muito bem em casa. E isso nós não queremos dizer que o coronavírus é uma coisa boa, mas que está mudando a nossa forma de trabalhar e demonstrando para muitas empresas que trabalhar em casa pode ser uma forma muito flexível de fazer a mesma coisa que você faria no seu local de trabalho. Outra coisa que as empresas estão começando a perceber é que algumas das suas viagens de negócios ou até reuniões podem muito bem ser resolvidas por e-mail ou por mensagem no WhatsApp ou até mesmo por telefone. Falando nisso que o Marcos disse aqui agora, nós temos uma camisa que nós vamos mostrar aqui agora a imagem dela para vocês, que tem um texto que diz muito sobre isso, que é sobrevivir a mais uma reunião que podia ter sido um e-mail. Como nós vivemos todos os dias isso aí, você vai entender muito bem quem está do outro lado. Enfim, mas nós devemos ter cuidado mesmo sobre os mitos que estão surgindo a cada dia sobre o coronavírus. Por exemplo, que água quente pode matar o coronavírus? Beber água quente pode matar o coronavírus? Óleo consagrado pode curar o coronavírus? Água de coco pode curar o coronavírus? É isso aí galera, respeite a quarentena, evite a globalização. Passe um tempo em casa maratonando os vídeos do nosso canal. E lembre-se de curtir e comentar aqui embaixo se você já tem ouvido falar desse novo vírus. E lembre-se de não ficar tão preocupado e tão paranoico com esse Yara vírus, porque ele não é danoso à nossa saúde. A menos que seja uma ameba, né? Se ele for uma ameba aí... Aí não podemos fazer nada. Você deve ficar muito preocupado. É isso aí galera, se inscreve no canal, aperta aqui no sininho para ser notificado de cada vídeo nosso. E a gente fica por aqui como sempre... FOLCLORANDO!